Boa tarde, Cláudio. Olha, nem a polícia, Cláudio, os policiais estão se livrando da violência. Eu vou começar por um atentado contra o terceiro sargento Altemi da Polícia Militar. Ele estava de folga no momento de lazer no Conjunto Jardim em Nossa Senhora do Socorro. Quando houve uma confusão, ele então foi tentar intervir. Neste momento, alguém chamou pelo seu nome, Altemi. Quando ele virou, a pessoa atirou. O tiro pegou na perna do sargento e o elemento conseguiu fugir do local. O sargento Altemi foi levado para o hospital e de lá ele publicou um áudio nos grupos de policiais, inclusive pedindo para fazer um pente fino no local da ocorrência. Vamos ouvir o sargento. Eu me encontro aqui no Uzi. Graças a Deus eu estou bem. Fui baleado na perna esquerda, mas eu estou sendo bem atendido. E graças a Deus eu estou bem. Eu peço o apoio dos senhores que façam um pente fino ali no final de linha do Conjunto Jardim, onde ocorreu o acontecido. Mais no mais, tranquilizo vocês e dizer que eu fico muito agradecido pelas mensagens. Fiquem com Deus aí vocês aí.